Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra o HPV. Meta no Rio Grande do Sul é vacinar mais de 200 mil meninas. Pedalada pelada pede mais espaço para os ciclistas em Porto Alegre. Congresso Estadual de Jornalistas debateu a imprensa e o golpe de 64. Boa tarde. Foi lançada oficialmente nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV. O organismo é um dos causadores do câncer de colo de útero, segundo a maior causa de morte entre as mulheres. A campanha de vacinação do HPV é nacional e está sendo realizada em parceria entre as secretarias de saúde dos estados e municípios. A meta gaúcha é imunizar 206 mil meninas. O número corresponde ao 80% das adolescentes com idade entre 11 e 13 anos do Rio Grande do Sul. Para isso, contar muito com a parceria das escolas, que tem sido fundamental, é ainda da compreensão e entendimento dos pais que estão mais tomando. E ao liberarem as suas filhas e estimularem as suas filhas a fazerem a vacina, eles vão estar trabalhando na proteção, na qualidade de vida e na segurança em relação à saúde das suas filhas. Com as escolas municipais, Porto Alegre tem uma atividade muito grande durante todo o ano e nós vamos focar agora também, entre outras atividades que nós temos, é trabalhar com essa questão do herpes-papilomavírus, da importância da vacina, tentando conscientizar as meninas, os pais e os professores, do quão importante é colocar essa vacina dentro do nosso calendário vacinal brasileiro. A ansiedade era grande na fila de meninas que aguardavam pela vacina. Ana Cláudia, de 13 anos, estava com um pouco de medo da aplicação, intramuscular no braço, mas criou coragem e foi se vacinar. É importante para a minha saúde, daí eu vim tomar. E como é que foi lá na tua casa, quando tu falou que ia ter a campanha, que tu ia te vacinar, os teus pais apoiaram? Apoiaram, a minha mãe achou legal. Mesmo sem a necessidade de autorização dos pais, algumas mães preferiram acompanhar de perto. Toma a vacina, não dói nada, vai ver o bracinho na hora, mas vai ficar prevenida contra uma coisa que amanhã e depois a gente vai ter que gastar para fazer um tratamento sem ser preciso. A vacina para ser eficaz deve ser realizada entre três etapas. Em três etapas, as meninas vacinadas hoje devem receber a segunda dose em setembro e a terceira daqui a cinco anos. A campanha nacional Me Escolas e Postos de Saúde segue até o dia 10 de abril. O Conselho Nacional de Justiça iniciou agora de manhã um mutirão carcerário. O trabalho vai analisar a situação dos apenados do Presídio Central. A ação deve durar duas semanas e integra a estratégia do Conselho Nacional da Justiça de melhorar a situação nas prisões brasileiras. O Presídio Central de Porto Alegre foi denunciado pela OAB, a Organização dos Estados Americanos, por apresentar casos graves de violação de direitos humanos. O Congresso Estadual dos Jornalistas, realizado no final de semana, debateu temas que estão mobilizando a população este ano, como os 50 anos do golpe militar de 1964. O evento teve como eixo central o jornalismo e a sociedade. No Dia Internacional da Mulher, jornalistas debateram gênero e... O Congresso Estadual, realizado em Porto Alegre. Colocar para a sociedade, para a mídia, para a imprensa e para os jornalistas, que se existem desigualdades de gênero na sociedade, cabe a toda a sociedade assumir a responsabilidade por fazer essas mudanças. A 36ª edição do evento teve como tema central o jornalismo, o jornalista e a democracia. O jornalismo é um serviço público, né? E você está aqui, nós estamos nessa profissão para informar aí diariamente, né? Então, nada mais justo que, independente do veículo onde tu tiver, a gente trabalhe, foque e nos esforços para trazer essa democracia aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos leitores, né? O cinquentenário do golpe de 1964 também fez parte dos painéis. O integrante da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul abordou o papel dos jornais e a relação com o governo nesse período. Como os jornais que têm a democracia, que têm a liberdade de expressão como pilares, né? Da sua atividade, como eles conseguiram constituir um discurso golpista, né? Em 1964, contra um governo democraticamente eleito, né? Democraticamente legitimado e num clima de democracia. Não havia... havia um clima de democracia no Brasil. Então, como se faz, né? Como construir esse discurso golpista, né? E eu acho que eles fizeram dois movimentos simultâneos. Um, desqualificar as instituições, o governo, o congresso, o ministério, né? Através de uma campanha massiva e intensiva. Muito do que acontece hoje também, desqualificar a representação política legitimada, né? E a segunda, os grupos de comunicação se colocando como porta-vozes dos anseios populares. Veja depois do intervalo, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre homenageia os 40 anos da TVE e os 25 anos da Rádio FM Cultura. E também. Ciclistas tiram a roupa para pedir mais espaço no trânsito de Porto Alegre.